Eu falo sempre que eu fui educado por dois pais, pelo meu pai e pelo esporte, pelo tênis. Muito da educação que eu tenho, da maneira de ser, tem a ver com esporte, não só com a família. Para mim, o esporte é a expressão de quem você é. É exatamente quem você é, só que dentro de uma quadra de tênis, no campo de futebol. Então é apaixonante você poder se expressar. Você se expressar pela sua profissão, você se expressar pelo seu jogo. Eu me expressava com uma arca-tina na mão. Eu jogava toda essa minha rebeldia que eu tenho hoje, esse querer ser diferente, querer ser ouvido, dentro de uma quadra de tênis. Cara, eu tenho três momentos totalmente diferentes. É óbvio que eu tenho um momento. O momento. Eu tenho três momentos absurdos dentro da minha carreira, para mim. Porque um é o Pan-Americano, que é o último jogo da minha carreira e todo mundo fala e todo mundo está esperando. Ah, é o Pan-Americano. Tem a Olimpíada de quarto lugar. Que aí entra um lado negativo junto, porque é o quase, que é absurdo, que eu quase ganhei a medalha. E isso, mas se ao mesmo tempo cheguei num lugar onde nunca imaginaria chegar. E, para mim, é o momento. Que foi um jogo, que foi a vitória sobre o Sampras. Falar Sampras, na época que eu falava, era ganhar do Federer no seu auge. Eu consegui ganhar do maior de todos os tempos naquele momento. Falar de Sampras para mim era... Pior com quem? Com o Sampras? Beleza. Vê quantos games você vai fazer. E, de repente, eu estava dentro de um jogo, segunda rodada de Roma, na quadra central, à noite, para seis mil pessoas. Rolando a aposta de quantos games eu ia fazer. Eu chegava para o meu treinador e falava assim, eu vou perder. Vamos ver por quanto. E o cara falava, se você jogar taticamente certo, você não perde. Falar, pardal. Ah, e conta outra. Típica de treinador. Até hoje. Muita gente nem sabe. Eu faço uma clínica de tênis. Quando eu falo que eu ganhei do Sampras, o cara falou, você ganhou do Sampras? Eu falei, ganhei. Seis três, seis um. Deu um pau no Sampras. Aí o cara falou assim, não sabia. Eu falei, é, também não. Eu lembro de tudo. Eu lembro andando, entrando, dando aquela primeira olhada para o público, você percebendo que está a quadra lotada. Tinha um tio meu que eu nunca tinha conhecido, um tio italiano que se chamava Giacomo Meligiene, que eu tinha conhecido naquela semana. Quando eu entro na quadra, ele apontando e falando, ele vai ganhar. Depois eu fiquei sabendo que ele tinha feito a aposta com o box inteiro que eu tinha dado para ele, que eu ia ganhar do Sampras. Ele ia ficar pobre aquele dia, ninguém mal sabe ele. E naquele dia eu entendi pela primeira vez o que eu tinha que fazer e que eu não podia sair uma vírgula porque eu perdia. desde o non olhar para o atleta, para o Sampras, quando eu estava indo para a quadra, que o meu treinador falava, não olha para ele, porque ele vai te intimidar. Se olhar para ele, ele te intimida. Ele olha para você com desprezo. E os caras bons fazem isso o tempo inteiro. Ele olha para você falando, tipo, está indo lá para perder. Tipo, olhando com um ar de superioridade absurdo. Porque ele já ganha dois, três games ali. Por que o tenista começa perdendo dois, três a zero? Porque do lado de fora. O cara já te intimida lá, no vestiário. O cara, puta, staff. E você lá. Então, eu consegui entender a mágica do que é o esporte. É muito louco porque, como a tática foi muito bem executada, a conversa anterior ao jogo foi colocada de uma maneira que o ponto ia ser jogado. Eu ia sacar de uma maneira. A primeira bola ia vir na minha direita. Eu ia jogar alto na esquerda dele. A bola ia vir de novo. Eu ia jogar alto de novo na esquerda dele. A bola ia vir de novo. E eu ia ter a oportunidade de definir. E aí que veio a grande discussão com o meu técnico. Vamos para a direita lá ou continuamos jogando na esquerda e corroendo a cabeça dele? Na minha visão, eu tinha toda a confiança desse lado. Vamos lá. Na paralela, vamos definir. Você vai lá. Você não vai ganhar porque você vai ganhar o jogo. Você vai ganhar porque você vai destruir ele mentalmente. Você vai entrar na cabeça dele. E ele vai falar que de novo aqui não, cara. De novo no meu ponto fraco não. E você vai bater. Ele não vai bater uma direita no jogo. E você vai ter a bola para definir lá. E você vai dar na esquerda dele de novo. E depois você poderia ganhar o ponto na quarta. Mas você vai ganhar na sétima bola. E vai vir aqui. E você vai jogar na esquerda dele. E você vai mostrar para ele que você vai ganhar dele assim. E você vai ganhar assim. Então, muitos... Eu diria que 60% dos pontos que eu ganhei, 70% dos pontos foram assim. Você pega o vídeo e fala assim. De novo? Igual? Esses caras se esperam a qualquer coisa. Eu não acredito que de novo você vai jogar. Você acha que esses caras são super homens. Mesmo você acreditando que você vai ganhar, que você é bom para caramba, você ganha. Você acredita que o cara vai tirar o coelho da cartola. Eu fiz 6-1, 3-0, 0-40 no Agassi. E você vai falar. Você jogou mal? Não, eu não joguei. Por que você perdeu? Porque esse cara é desgraçado. É porque ele tem. Ele diz. Ah, vou tirar essa. Vou tirar aquela. Ele não vai te entregar o ponto. E aí você deu um game, deu dois games. Ah, mas eu estava ganhando tão fácil. Pum. O cara passou por cima. Ele olhou para você, ele te viu com medo. Acabou o jogo. Esse é o handicap dos caras. Ele percebeu que você duvidou em ganhar dele, você não ganha mais. Cabeça inteira. O tempo inteiro. Meu, você vai ganhar do Sampras, meu. Você vai ganhar do Sampras. Você consegue entender que você vai ganhar do Sampras? Meu, está na tua mão. Faltam dois games. Calma, meu. Não faz besteira, pelo amor de Deus. E aí a cabeça vai embora e você vai e traz ela de volta. A minha cabeça vai embora. Pensa em dinheiro. Pensa em ponto. Pensa em glória. E aí você vai trazendo. Essa é a experiência que você tem quando você já é alguém e não é um moleque. O moleque vai, eu vou perder. Vai embora e você não sabe quando volta. De volta daqui dois games. Quando a coisa já começou a degringolar. Quando você é experiente, você começou a sair e você já pegou ela de volta. Eu falei, não, 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 próximo ponto. E eu recebi o prêmio que um tenista recebe num esporte individual, num esporte egoísta, que é o tênis. Quando acabou o jogo, o cara olhou pra mim e falou, parabéns, hoje eu tomei uma aula no Saipro. E ele falou na imprensa. Hoje eu tomei uma aula de tênis no Meligeno, no Saipro. O maior de todos os tempos, o cara que é teu ídolo, o cara que você pede pra treinar, quer saber da história do cara, quer ler o livro do cara, quer saber tudo do cara. O cara falando que você passou por cima dele. E ele tentou, e ele lutou, e ele ficou puto. Então, tenisticamente, a partir daquele momento, você percebe que graças a esse jogo eu fiz semifinal de Orlando Arroz. Graças a esse jogo eu fui campeão para-americano. Porque a partir daí você começa a acreditar no improvável. Acaba aquele negócio assim, você consegue fazer isso? Ah, eu acho que não. Acho que não, por quê? Você tentou? Você foi atrás? É muito fácil falar que não. E principalmente, as pessoas falarem que você não ganha. Eu parei de pensar no que as pessoas pensavam. Eu comecei a pensar na solução para ganhar. O atleta que mais me move, mais me chama a atenção, é o Senna. E são poucos os atletas que me... Eu gosto de muitos, sou amigo de todos, mas são poucos que me emocionam. Se você vai dentro da minha carreira, e você vai dentro da minha história, ela tem tudo a ver. Porque para mim é o atleta que mais representou o seu país, bem ou mal, ganhando ou perdendo. Mas é o cara que olhou o país e levantou a bandeira do país o tempo inteiro. Era todo domingo o cara ganhando, todo domingo com a bandeira. E aí você pega um cara que veio da Argentina, que os caras não queriam. Que o cara tem que provar A por B, por C, por D, por E, por F, por Z, que quer ser brasileiro. Que um dia consegue levantar uma bandeira e o cara falar, hoje ser representativo como brasileiro. Hoje não existia uma dúvida a respeito que o cara é brasileiro, que o cara ama o país. Para mim, o que falta no Brasil é patriotismo. Aí eu vivo aquela dualidade do brasileiro-argentino. É a única hora que eu vivo que é, eu acho que o brasileiro ainda ama pouco o país que tem. Por isso que tem tanta besteira. Então, para mim, o grande símbolo do amor ao país é o Senna. Para mim, é a Senna do cockpit com a bandeira. Por isso que ele ficou idolatrado. É a procura da bandeira, é o falar do país, é a maneira de se posicionar. E uma outra coisa, é não falar o que você faz. As pessoas falam por você. Na hora que você vai conversando com o atleta... As pessoas... Conheci o cara, conheci o cara, conheci o cara, fiz esse negócio com o cara. Você vê que é como se fosse uma seita nossa também, né? Os atletas se conhecem. Então, é muito fácil. Você pode idolatrar um atleta e eu sei que por trás não é aquele atleta que você conheceu. A gente se fala entre a gente, né? E a gente não consegue mentir entre a gente. Eu sei exatamente de todos e todos sabem de mim. O que eu faço, o que eu deixo de fazer, quem eu trato bem, quem eu trato mal. Então, na hora que você começa a conversar com os atletas, com as pessoas próximas... Você começa a entender muito mais os problemas extras. Ou as brigas. Brigas dele com esse e com aquele. É uma coisa que sai na imprensa. Quanto que você é amigo do número 2 do Brasil, sendo o número 1? Quanto que é verdade a briga? Quanto que é marketing? Quanto que é vale a pena ou quanto não vale a pena? Quanto que os caras parecem amigos e na verdade se odeiam mesmo? Sabe? Só dentro do meio que você consegue descobrir as coisas. E aí você começa a idolatrar mais o cara. Você vê que o cara não tinha maldade, não tinha... O cara lutava pelo dele. Como você luta pelo seu e eu luto pelo meu. Mas aí a maldade... E aí você começa a se mover mais, né? Começa a gostar mais de um cara.